e o que estamos aqui para começar mais um vídeo de tarefa semanal hoje dia 24 de julho onde vem a tarefa de semanal aqui cultivar alguns morangos aqui eu não tenho nada sobre o cultivo de morangos tá então eu vou sair daqui vou para outra casa a casa do vovô né lá ele tem um negócio para cultivar o papai noel clica aqui procura morango o morango 24 horas eu vou pedir para o vovô colocar comida aqui para o gato né eu vou clicar aqui use fitas como um bobo da corte na galeria do castelo e bem aqui na na galeria do castelo você vai clicar nessa mala nesse baú na verdade colocar fitas e preparar um pavê de caramelo ó e a ralei fica tão bonita aí e o então vamos fazer esse tal pavê nós vemos aqui no fogão colocamos a sarra guloseimas e encontramos o pavê de caramelo parece mais um bolinho de caramelo transformar quatro cinza em atletas e você vai na malinha de profissões vamos procurar a gente que tá pensando em dar de profissão vamos ver e ele colocamos para o atleta e 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 aí e depois tá faltando mais um o que seria o bombeiro do andrew colton e e e e e fazer um piquenique na área de acampamento vamos lá vamos lá estamos aqui na área de acampamento nosso nessa sexta de piquenique tá aqui ó e aqui fazer um piquenique 10 minutos e e e e fazer um café chique no centro comunitário então vamos lá e e estamos aqui no centro comunitário para fazer um café chique aqui ó na parte de trás um área de convivência você clica nessa máquina coloca café chique e acabei de descobrir isso ligue para vovó e vamos voltar para casa nós estamos em casa clica com o pré-adolescente tá e clica ligar para vovó e toque arpa no castelo estamos aqui no castelo cadê nossa arpa aqui de arpa clica nela e canção de bardo a pescar um peixe estamos no parque da cidade vamos pescar um peixe você vê aqui clica na vara de pescar ou em qualquer outro local que tenha uma vale de pescar e colocar sair para pescar E aí E aí E aí e cultivar algumas cenouras estamos aqui na casa no início do vovô clicamos no chacar já tá no canteiro de jardinagem e procuramos cenoura há cinco minutos e terminamos aqui nossa missão semanal deixe seu like compartilha com os amigos se inscreva-se no canal como da última vez o galo que se despedir então até a próxima ajuda o canal se inscrevendo também não